Vem, vem brincar e Ica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e Ica, Ica Ica, Ica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e esperar Amigos, todo mundo junto, nesse mundo de aventura Fulto e feliz As aventuras de Lili e Cacoala Malinha e agora E se a gente brincar de pega-pega? Ai, a gente já brincou disso um trilhão de vezes E se a gente brincar de fazer comida? Ai, não, acho que não Já tô cansada de comer a mesma coisa Ai, que chatice Vamos ver se a Malinha ajuda a gente a inventar uma brincadeira? Uma brincadeira de criança grande Boa? Vamos! Joana! 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 A gente precisa muito encontrar uma brincadeira nova Ai, é urgente, Joana! Urgentíssimo! Eu já tô ficando muito entediada, viu? A gente precisa sim navegar pra outros mares Será que a Malinha pode ajudar a gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! É... E aí, Joana? Ai, tem algo maravilhoso aí pra gente, né? Ai, eu sabia! Eu sabia, gente! Joana! Joana! Eu nunca vi isso! Eu nunca vi isso da Malinha não ajudar! Ai, e agora? Tá tudo perdido, dona! Como a gente vai fazer? A gente vai ter que achar uma brincadeira sem a ajuda da Malinha Aham! A gente já volta, Joana! Ô, Zepe! Repelica, Zepe! Temos uma missão importante, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos achar uma brincadeira nova pra gente brincar! Lilica, e se a Malinha nunca mais funcionar? Ai, amiga! Vai ser o fim! Não pode ser, Lilica! E agora? Como a gente vai solucionar os problemas do mundo Repelica? Já sei! Vamos falar com os Guidos Mineiros, já que eles cuidam de todos os objetos do mundo Repelica! Quem sabe eles não ajudam a gente? Boa ideia! Vamos lá, Zepe! Ai, acho que isso poderia mudar também, dona! Isso o que, amiga? Ai, exploração de Lilicas! Ai, eu acho que agora você poderia me puxar um pouco, né? Claro! Mas olha isso! Pelos céus de outros mundos! Ai, eu acho melhor a gente ir embora! Lilica, olha! Gente, todo mundo tá se enfiando nos lugares! E quem disse que a gente quer brincar de ficar salvando as pessoas dos buracos? Vai, coala! Puxa! Puxa! Mas pra onde foi todo mundo? Ah, os outros Guidos vão procurar objetos que sumiram e eles sumiram também! Todo mundo sumiu! Definitivamente! Parece que hoje tudo tá sumindo nesse mundo! Mas só falta eu sumir! Cansei! Para, Lilica! Não exagera! A gente tem que descobrir o que tá acontecendo! Ai, gente! Essa minha dupla quer ser a Menina Maravilha! Tá bom, tá bom! Eu concordo! Eu sou a Lilica Maravilha! Vamos! Lá vamos nós ter que salvar mais um! A brincadeira de hoje é... Salvamento! Só pode ser! A gente tem que ir rápido! Já estamos chegando, Guido! Aguenta aí! Os Guidos tão achando que a gente não precisa mais deles? É! Você não tava querendo uma brincadeira de criança grande? Eu? A gente, né, Lilica? Você! Tá, eu também! Eu acho que o mundo Ripelica ouviu o nosso pedido! Sem a gente precisar da mala, da ajuda da Joana e os Guidos! Ai, que confusão! O que era óbvio ficou mais claro ainda! O que será de nós? O que vai ser do mundo Ripelica? Por que será que tá acontecendo isso tudo? A gente vai precisar descobrir! Aham! Serra Vista! Vamos, marineira! Amanhã será um novo dia! As crianças grandes vão salvar o dia e o mundo Ripelica! O que seria desse mundo sem a gente? Existe um futuro do outro lado desse mundo Será que esse mundo é maior do que se ver? Vou montar meu barco, rasgar o viagem Descer e eu abaixo, você é ao meu lado Pra ver o lado de lá Ah, 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 ah O lado de lá Vem, Lilica! Vem, marinheira, me ajudar nessa aventura A floresta é grande Mas a gente já cresceu Peça lá o mundo Em um segundo Respira fundo Olha o futuro E vai pro lado de lá Pro lado de lá Pro lado de lá Pro lado de lá Vem, vem brincar Irica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Irica, Irica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Fundo e feliz As aventuras de Lili, Cacoala O Segredo da Floresta Te peguei! Vai, vai, vai! Oi! Te peguei! Ai! Unha! Você ouviu isso? Sim! O que será que é? De onde será que vem? Olha lá! Vem de vários lugares! Ai! Pelos guidos bebês desse nosso mundo! Já sei! Vamos pegar o mapa do mundo Irica pra investigar! Vamos! Pronto! Agora a gente pode ir descobrir de onde vem esse som! Oh, Zepp! Irica, Zepp! Zepp, a gente precisa descobrir de onde vem esse som! Vamos seguir as notas! Por ali! Em direção à Floresta das Areucárias! Agora que a gente chegou aqui, o som parou! Ai, vai, somzinho! Onde você tá? Lembra quando a gente sentia muito medo de vir na floresta à noite? Oh, se lembro! Agora a gente cresceu, né? E não tem mais medo! Por ali! Veio dali! E parece o som de flauta, né? Vamos nos dividir! Você vai por ali e eu vou por aqui, tá bom? Aham! Eu acho que podemos ir juntas por aqui mesmo! Eu não vejo problema! Acho mais inteligente! Olha isso, Lilica! Uau! Que coisa linda! É uma lagarta que tá prestes a se transformar numa borboleta! Olha só! Que lindeza! Ela vai levar a gente! Vamos, Lilica! Você conhece essa parte do mundo hipilita, Lilica? Eu não! Essa floresta tem mais segredos do que a gente imaginava! Ai! Lilica! É um guido, Lilica! De onde é esse guido que a gente nunca viu? Ai, se alguém... Muito bem! Hora de ir! Hora de ir pra onde? Vamos com eles! Hã? Hã? Um, dois, três e... Vamos! Você viu o que eu vi, Lilica? Eu vi! Demais, né? A floresta toda iluminada com essas belezinhas de borboletas incríveis! Tipo a gente! E você não viu mais nada? Olha aquilo! Uau! Dona, como a gente não conhecia esse lugar! Acho que a gente tinha que crescer pra conseguir chegar aqui! Uhum! Acho que a gente vai descobrir muitas coisas novas! Amigos novos, músicas novas e um mundo novo inteirinho esperando por nós! Numa aventura bem escura! Vamos! Vamos em dupla ou em bando! Peguei-me na loderna! Estou aqui pra te ajudar! No meio dessa névoa! Quase não dá pra enxergar! Olha só que lindo! A borboleta vai nascer e nos acender! Numa aventura cor e drapa! Vamos em dupla ou em bando! São novas descobertas! Já não somos tão pequenas! Atrás de um som bonito! Vamos nós e a borboleta! Por dentro da floresta! Já tá tudo iluminado! Vamos lá pro outro lado! Uhum! 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 Vem, vem brincar! Lirica! Vem, vem brincar comigo! Vamos transformar! Um, dois, três e... Lirica! 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 Pula! Estica! Vamos até lá! No nosso mundo! Vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura! Lirica! As Aventuras de Lirica! A Coala! Incrivelmente irritante! Oh! 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 Lilica! 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 Oh! Oela! Não tô dando certo, Lilica! Para! Não tá ajudando! Oh! Ai! Oh! A gente precisa achar alguma coisa no mundo replica pra tirar essa dor irritante da cabeça da Joana! A gente vai voltar logo! Preguiça, lindinha e maravilhosa! Vamos descobrir alguma coisa incrível pra acabar com essa dor incrivelmente irritante! Oh, Zepp! Ripilita, Zepp! Com certeza o Guido Inventor já inventou alguma coisa que vai ajudar! Vamos pra Vila dos Guidos! A gente precisa de uma coisa, tipo assim, que ajude a dor da Joana a encontrar o caminho de casa e não voltar nunca mais! É, tipo um... Esse é o massajador de arônios! Isso seria útil, muito útil pra minha massagem! Que não deu certo, né? É o sentinho de tiara que tira pensamentos! É, que posso? Já sei! Pensamentos incrivelmente irritantes! Mas a Joana não é nada irritante! E nem os pensamentos dela! Eu acho que essas coisas não vão ajudar, não! Me empresta! Isso pode ser útil! Vamos pensar! O que poderia realmente ajudar? Ai, tô achando um salvamento muito difícil! Como vamos saber tirar a dor da Joana? A gente precisa achar um jeito de salvar a preguiça! Você tem que parar de ter pensamentos negativos! Nossa, esse negócio funciona rápido! Tira pensamento ruim e traz sua sorte de volta! Dona! Dona! Você pode ajudar a gente a ajudar a Joana? Esse Guido é diferente! Ele não é da Vila dos Guidos! Venham comigo! Olha, olha! Ele vai te levar pra Vila do Manhã! Melhor Guido! Amiga Joana está precisando de nossa ajuda, não é? Isso, Guida! Olha como a vida é engraçada, né? A Joana ajudava a gente, agora a gente ajuda a Joana! E a gente não sabe o que pode ajudar! Acho que foi por isso que o Guido trouxe a gente aqui e a gente tá aqui com você! Você pode ajudar a gente a salvar a Joana, Guida Velhinha? Será que ela vai parar de examinar a gente? Eu vou fazer isso! Vocês são meninas de coração bom, como toda essa natureza! E vão ter minha ajuda para salvar a amiga Joana! Esse chazinho vai ajudar a Joana! Para assarar a dor, tem que tomar cinco vezes ao dia! Uhum! Toma, Joana! A Guida Anciã disse que esse chazinho vai te ajudar! E você vai ter que tomar mais quatro vezes para assar a rádio! E a gente tá muito feliz por ter conseguido descobrir um jeito de te salvar da dor irritante! Oh! Tá melhorando! Muito obrigada, meninas! Ah! Somos incrivelmente incríveis, não é? Uma mata pra viver Muita planta pra cuidar Uma lata pra colher Muita erva pra curar Tem planta Tem planta que ajuda na dor Tem planta que ajuda no amor Tem planta que ajuda a crescer Tem planta que ajuda a nascer Uma lata pra viver Muita planta pra cuidar Uma horta pra colher Muita erva pra curar Vem, vem brincar Irica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Vem, vem brincar Vem, vem, vem Irica, Irica, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e feliz As aventuras de Lilica, a coala A caixa misteriosa Minha vez, o que é o que é? Tem pernas, mas não anda Uma caixa! Errou! É a mesa Uma caixa sim Olha, tá vindo pra cá É pra Joana E tem que abrir antes do pôr do sol O que será que tem aí dentro? Já sei É algo mágico Quer apostar? Eu aposto que a gente tem que achar a Joana pra descobrir Joana, Joana Chegou uma encomenda pra você Ué? Cadê ela? Ela deve ter saído Ai, essa preguiça não Para quieta Já sei A Joana não adora passear na floresta das auralcárias? Vamos pra lá Oh, Zepe! Que filica, Zepe! A gente precisa entregar essa caixa pra Joana Ajuda a gente Ai, essa caixa tá pesada Pra floresta das auralcárias! O que será que tem aqui dentro, hein? 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 Pelo barulho, só pode ser uma guitarra Você acha que cabe uma guitarra aqui, Dona? Lilica, foco na missão Olha, eu também tô muito curiosa Mas não é nada legal espiar as coisas dos outros Eu vou dar uma volta pra ver se eu encontro a Joana Você fica aqui cuidando da caixa, tá? Pode deixar comigo Promete que não vai abrir nem espiar? Aham, prometo Parece que somos só eu e você Caixa misteriosa Eu não vou dar nenhuma espiadinha em você, Dona Caixa Eu sou uma coala que cumpre as promessas Você é para Joana, entendeu? Não adianta me falar que tá cheia de docinhos que eu amo Não, eu não vou olhar Dona! Dona! Ai, a Dona tá demorando, né? Ai, melhor eu procurar por ela Fica paradinha, bem aqui, tá bom? Ai, Dona! Dona! Ai, finalmente eu te encontrei Lilica? Achou a Joana! Achou, né? Ai, disse que sim! Diz que sim! Ainda não Mas... E a caixa? Eu deixei ela segura Eu deixei ela em segurança Longe de mim Mas você deixou a caixa da Joana sozinha, Lilica! É porque eu precisava Eu era um perigo Tava quase abrindo Ai, será que eu fiz errado? Ai, deusas desse mundo E agora? Calma, Lilica Tá tudo bem Nós vamos encontrar ela juntas É só focar na missão, tá? Foco na missão! Ué, deixei ela aqui Onde é que ela foi parar? Como a gente vai achar essa caixa no meio dessa floresta imensa? Achei! Ou será que a caixa te achou? É! Agora a gente precisa voltar pra missão Pra entregar a caixa pra Joana Porque o sol já vai se pôr Ué, Lil! Eu falei! A caixa tem vida própria! Tem alguém aí dentro? Foco na missão, dona! É só fingir que não é com a gente A gente precisa entregar pra Joana, lembra? Mas pra onde a gente vai? Eu acho que a gente tem que obedecer essa caixa mandona Será que a Joaninha tá convida na Vila do Amanhã? Meninas! Aqui! Joana! Que lindo! Com a ajuda de vocês, a festa dançante vai acontecer E vocês vão tocar com a gente também Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar O Rica faz a percussão Joana faz a harmonia Os gritos fazem o barulho O rito faz a melodia A dona canta a poesia Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá comigo Vamos transformar Um, dois, três e Vem, vem, vem cá Lica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Pulto e feliz As aventuras de Lilica A coala Os caçadores de sonhos Escolha uma mão Ai, espera Eu escolho Aquele Por que será que o balão de sonho está sozinho no céu? Será que ele está perdido? Será que é de uma criança perdida? Ai, de quem será esse sonho? Precisamos descobrir, Lilica Vamos ajudar esse sonho, dona Oh, Zeb! Ripilica, Zeb! A gente precisa salvar aquele sonho roxo Ajuda a gente Para a plantação de sonhos Será que é um sonho agitado ou calminho como uma tarde de chuva? Vito! Que bom que você está aqui Você viu um balão roxo voando por aí? Sim, foi ele que me trouxe até aqui Mas já olhei em todo canto e não consigo encontrar Hum, sonho perdido Sonho fujão O que mais, hein? Bom, aqui tem uma boa vista da plantação Vamos sentar e ficar de olhos abertos? Vai que ele aparece Ahá! Olha ele ali! Parou por quê? Por que parou? Vito, esse aí é um sonho de alguém que quer ser cantora Uau! E eu poderia ajudar o sonho dela com a minha super flauta cajado Tipo, acompanhar enquanto ela canta, sabe? Uhum Ah, moleque! Olha lá! Uh! 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 E agora? Tá muito, muito lá no alto A gente nunca vai conseguir pegar Já sei! Ah! Agora pode ir, Vito Pra onde? Pode subir aqui em mim, ó! Aí a gente alcança lá no alto Mas é um alto muito alto, né? É, mas a gente tem que ir até lá, né? Uh! Tá, eu vou! Pena que o Zeppi não tá aqui pra ajudar a gente Hum, tem que ter algum jeito da gente conseguir pegar esse balão Você viu o que eu vi, Vito? Olha, olha! O balão tá acompanhando a sua música Esse sonho só pode ser seu, Vito Toca mais! O balão tá vindo! Vem! Vem, sonhozinho! Não desanima, Vito Eu tenho mais um plano Eu já volto O gui do colecionador que emprestou Ah! Que dia genial! Vem! Eu? Claro que é você, menino! O sonho é seu! Você tem que pegar! Mas, mas, é muito alto Então, aí eu, é que, tipo, eu tenho medo de altura Pois então, eu posso ajudar seus sonhos a se realizar Mas você vai ter que vir junto Pronto? Uhum Uau Uau! Vai, Vito! Uau! 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 Eu quero continuar tocando minha flauta cajado pra sempre Sou eu! E eu já sabia! A música é meu sonho O mais legal é que você venceu o seu medo pra seguir com o seu sonho Com a ajudinha nossa, né? Toda vez que eu tenho algum medo, eu peço ajuda Tenho alguns medos, o maior deles é o de altura Medo, eu tenho medo Quando os meus amigos mostram que não é tão alto Respiro fundo, calculo bem Como será meu salto? O medo fica pequeno O medo fica pequeno Agora vou pular Um, dois, três e já! Terrizei Vem, vem brincar E rica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... E rica, rica Lica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lelica A coala Show de talentos Uau, que lindeza! Olha ele! O vulcão contador do tempo ama brincar com bolhas de sabão Até rima! Quer ver? Um vulcão bem grandão que solta bolhas de sabão Uau! Deixam tudo colorido igual tinta no papel Pra avisar o mundo todo da grande festa repelida do céu Se for uma festa mesmo, a gente não pode perder E não é que é festa mesmo? Só pode ser Vamos ver onde é que é? Eu tô achando que esse som vem da vila dos guidos O que será que esses guidos estão aprontando? Ô, Zepe! Ipilica, Zepe! A gente quer descobrir o que tá acontecendo, Zepe! Ai, que barulheira! Parece uma orquestra de muitos gritões Você pode levar a gente pra vila dos guidos? Uuuh! Boizinho, meninas! Joana! Chegaram bem na hora do ensaio Ensaio pra quê? Pro grande show de talentos Uuuh! É, show de talentos? Um show de talentos! Isso é muito demais! Quando eu fiquei sabendo, vim correndo participar Todo mundo está ensaiando alguma coisa para apresentar Até eu! Uuuh! Dona, Lilica, vocês também vão participar, né? É claro que vamos! Só vai ser difícil escolher o que apresentar Porque vocês sabem, né? Eu sei cantar, dançar, assoviar, soletrar, rodapiar Só preciso ensaiar um pouco mais E você, dona? O que vai apresentar? É, eu? Eu vou... Eu vou... Ai! Já sei! Isso! Eu vou fazer uma surpresa! Dona, tá tudo bem? Onde você tá indo? Eu tô indo ensaiar Até mais tarde, pessoal! Tchau! Tchau, dona! Bom ensaio! Eu já tô curiosa para ver o que a dona tá preparando Aposto que é algo de cair o queixo Também acho, Lilica A dona é super talentosa Uhul! Ai! Ai, ai! Ai, ai! Que susto, Vitor! Desculpe, eu só tô curioso para ver o seu super número surpresa Já sei! É salto de pedrinha à distância! Podia ser, né? Mas nem isso eu sei fazer Na verdade, eu não tenho nada para apresentar no show de hoje, Vitor Eu não sou boa em nada Isso não é verdade A Joana e a Lilica disseram que você é super talentosa E eu também acho Se eu tenho algum talento, eu não sei onde ele tá Pode deixar Eu vou te ajudar a encontrar seu talento perdido Como? É melhor eu desistir mesmo Eu não sou boa em nada Você tem que continuar tentando Já sei! Que tal se você dançar? Só se for para tropeçar Eu posso te ensinar a tocar flauta Ai, é melhor nem tentar Eu não sei dançar, tocar, cantar Hum... É isso! Você não ouviu? O seu talento é brincar com as palavras Olha o que você faz Você faz rima Eu rimo? É, eu rimo! Acho que é! As palavras brincam igual formigas na minha boca oca Que de oca não tem nada Ai, que nada! É tudo! Mas, é... Será que eu consigo me apresentar na frente de todo mundo? É poesia que chama, né? Você é poetisa E você vai conseguir sim, sabe por quê? Porque eu vou estar lá com você Vito, você me deu uma ideia! Eu tinha muito, muito medo De não ter nenhum talento Mas um amigo me ajudou A ver de fora pra dentro E agora eu entendo A verdade que se mostra Porque no fundo ter talento É fazer o que você gosta A gente enxerga no mundo E de repente entende Tem coisa que a gente gosta Que nos deixa potente Mesmo sem conhecer A gente se aventura em fazer Lica gosta de dança Vito ama a flauta Joana ilumina o som Adoro em cantar palavras Cada um tem seu talento Intuição e habilidade E você o que ama fazer? Aquilo que te dá vontade Te deixa feliz Te deixa muito feliz O tempo voa sem você perceber Esse é o seu talento Simples assim Simples assim E você o que eu vou fazer? Esse é o seu talento Seja feliz Vem, vem, vem brincar E lica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Vem, vem, vem Brincar Brincar Brincar, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Luto e feliz As aventuras de Lilica A Koala Matando a sede Essa aqui eu acho que vai Não Será que é aqui? Ô dona, a peça vai ali, ó Quer ver? Ô E essa vai aqui Essa outra aqui E... Tcharam Mas, mas Você montou tudo sozinha Tava te ajudando, ué Mas eu queria brincar também Olha, olha Deve ser uma mensagem importante Da Vila do Amanhã Lilica, dona Vocês escutam a gente? Escutamos sim Vito e Dona Guida Anciã Podem dizer As plantas da Vila do Amanhã Estão muito mal Vocês podem ajudar a gente, meninas Pode contar com... Já estou a caminho Tá Já já a gente tá aí, pessoal Precisamos ir Ir muito rápido Pra eu resolver o problema Pra gente ajudar a resolver o problema Né, Lilica? Aham, aham Ô Zepe! Ripilica, Zepe! Uhul! Vamos salvar as plantas! Eu preciso salvar as plantas da Vila do Amanhã Leva a gente lá! Uhul! 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 Lilica, Dona! Aqui! O que aconteceu com elas? A Vila do Amanhã está com falta d'água E as plantas estão com sede Estamos tentando de tudo Para trazer água para elas beberem Só que tá demorando muito Porque o rio fica muito longe E a gente precisa de mais gente pra ajudar Por isso que chamamos vocês A gente tem um plano E eu já sei qual é Deixa eu mostrar Mas Lilica, a Guida ia explicar A gente tem que pensar, tipo Como juntar água num lugarzão só, né? Alguém sabe o nome disso? Hein? Lilica, eu acho que... Um tanque Um tanque, Doninha Tipo uma piscinona, sabe? E olha, é moleza fazer um tanque desses A água da chuva vai juntar com a água do rio Só precisamos de madeia, ferramentas E assim, em alguns dias... Tcharam! Planta sem nenhuma sede O plano não é demais? Lilica, eu acho que o plano não é esse Ah! As plantinhas estão piorando Seu plano é bom, Lilica Mas não temos tempo Precisamos salvar as plantas hoje Agora, agorinha Mas... E danciã? Como a gente pode ajudar? Vou mostrar para vocês o plano que montamos juntos A gente vai usar as imagens feitas pela guida O rio fica longe, mas somos muitos e vai dar certo Vamos nos espalhar entre o rio e o herbário Para encher e transportar os regadores com água Assim, todo mundo se ajuda e faz tudo a tempo para salvar as plantas E se cada um fizer uma parte, ninguém vai se cansar, né? Bora lá, todo mundo se ajudando Atenção! Atenção! Elas estão voltando a ficar lindas! Conseguimos! Ai, que danciã! Eu estou tão feliz! Obrigada, dona Sei que sempre posso contar com você E com a Lilica O seu plano foi muito mais legal que o meu, Guidinha Foi muito maravilhoso trabalhar junto com todo mundo Mais uma vez conseguimos E o importante é que a gente fez tudo junto A formiguinha, cê já viu como é que é Quando menos se espera o formigueiro tá de pé Pode ver, elas sempre tão em bando Trabalhando, conversando e se ajudando E as abelhas sempre tão unidas Vão polinizando enquanto fazem sua comida Pode ver, elas sempre voam juntas Como o povo quando a gente se ajuda De mão em mão, regador da passão Com a água do riacho lá de cima A gente faz como a formiga e a abelha E leva a água para as plantas lá da vila De mão em mão, regador da passão Com a água do riacho lá de cima A gente faz como a formiga e a abelha E leva a água para as plantas lá da vila E leva a água para as plantas lá da vila Vem, vem brincar Lilica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Lilica Lilica Lica, Lica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Pulto e delícia As aventuras de Lilica, a koala As memórias do Guido Ancião Que barulho era essa que não deixa a gente dormir? Ai, deve ser alguém que nem dormiu, né? Só pode A gente ia tirar um cochilo aqui, mas acabou dormindo mesmo pra valer, koala Ai, ai Ai, ai, ai O vulcão não tá nada bem Ai, minhas deusas do mundo, ribeleca E se ele não tá bem? O Guido Ancião também não tá A gente precisa ajudar O que será que aconteceu? Ai, ai, ai Eu não sei, eu só sei que precisamos ir rápido Vamos agora, agorinha mesmo Oh, Zepe Ripilica, Zepe Leva a gente para o contador do tempo, Zepe O que será que aconteceu, Lilica? A gente vai descobrir Para o vulcão, Zepe E agora, seu Guido Você não dormiu O tempo sumiu E agora, seu Guido Vamos, seu Guido Vamos dançar E levantar pro dia acordar Joana! Joana! O que aconteceu com o Guido Ancião, Joana? Ele teve insônia Não dormiu nadinha, nadinha essa noite, dona Ai, coitado Esse negócio de insônia faz a gente ficar acordada a noite inteira, né? E ainda faz a gente esquecer das coisas Uhum E agora, o dia não vai começar Porque ele não está acordado para cuidar do contador do tempo Ele não lembra que esse é o trabalho dele Nem sei mais o que fazer Deixa com a gente Eu e a Lilica vamos resolver isso, Joana Fica tranquila Vai, 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 vai Como a gente vai fazer? Esse velhinho precisa muito da nossa ajuda Para lembrar das coisas para o dia arranhar E não dá para começar o dia Se ele não lembrar de nada Do que aconteceu ontem Nem antes de ontem Nem um dia antes disso Jussi, vem Pode vir aqui, pessoal Guidos e guidas A gente precisa da ajuda de vocês para salvar o Guido Ancião Ele não dormiu nada Não lembra de nada E o contador do tempo está doido Isso, Lilica E por isso, a gente precisa salvar ele Para ele salvar o dia Vocês ajudam a gente? Aham Pronto Todos preparados? Sim! Vídeo memória do Guido Ancião Diretora Dona Assistente de direção Euzinha Take you Cavando A ação! Guido Ancião Lembrei de alguma coisa divertida do Guido Ancião Um dia ele estava passeando na floresta das Araucárias E tropeçou no portal de borboletas E caiu pulando na vila da manhã A gente foi socorrer ele Só que do pulo veio o riso Ele não parava de rir E a barriga dele roncar E a gente só conseguiu rir junto com ele O Guido Ancião é o maior dançarino da face desse mundo E ele adora dançar quando eu toco o meu ukulele Ninguém sabe, mas vou contar O Guido Ancião tem um sonho na plantação de sonhos Foi ele que me deu tempo para inventar a melhor invenção Oi, Guido Ancião Aqui é o Vito, lembra? Foi o senhor que me ensinou a amarrar o cadarço do meu sapato O senhor dá trabalho Mas a gente acha o senhor uma gracinha Você é muito, muito importante para a gente, Guido Ancião E precisamos do senhor para salvar o dia e fazer ele nascer Deu certo! Eu não dormi direito A insônia veio e te pegou legal Eu tô sonolento Isso que acontece se você dorme mal Meu corpo tá molengo Eu deixo o sono pra ele ficar bem Eu tô com som dengo Vê se essa noite você dorme bem Ai, ai O dia já raiou É hora de acordar O sol já levantou Ai, que lindo Agora vem brincar Vem, vem brincar Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Rilhica, rilhica Rilhica, rilhica, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e feliz As aventuras de Lilhica, a koala A árvore estrelada A barriga tá doendo de tanto eu ri Ai, minha barriguinha tá doendo de fome A minha também A gente podia fazer alguma coisa pra comer, né? Joana, Joana! Já sei Ensina a gente fazer aquela geleia que brilha que nem o céu à noite A geleia da fruta estrela? Sim, sim, sim! A geleia mais gostosa do mundo ripelica Só que essa fruta só tem lá na vila do amanhã A gente pode ir lá buscar Isso! Aí você pode fazer um montão de geleia brilhosa pra gente, Joana Eu faço sim Oba! A gente vai lá colher essa fruta bonitona e já volta Ô Zepe! Ripelica, Zepe! Para a Floresta das Aralcárias Será que essa fruta tem mesmo gosto de estrela? Você pode levar a gente no portal pra Vila do Amanhã na Floresta das Aralcárias Onde será que fica esse pé de fruta estrela? Lilica, Lilica! Uau! Carambolas! Que coisa mais linda! Hum! Oi, dona! Oi, Lilica! Que bom ver vocês! O que vocês estão fazendo? A gente tá ajeitando a árvore pra ela respirar melhor enquanto as frutas crescem A gente pode colher algumas frutas estreladas pra Joana fazer a geleia brilhosa pra todo mundo? Claro que podem! Eu preciso terminar de ajudar a Guida Mas vocês podem pegar aquelas cestinhas ali e colher as frutas Só não pode colher as frutas estrelas que estão verdes Eita! Elas estão com tanta pressa de comer a geleia da Joana que nem escutaram Lilica! Olha essa aqui que linda! Olha essa aqui que cheirosa! Dá até vontade de comer! Lilica, são pra geleia da Joana! Tá bom, tá bom! Ei, onde você vai? A gente precisa encontrar as frutas mais perfeitas pra geleia ficar, tipo, deliciosa! A gente vai poder comer geleia todos os dias de nossas vidas! Olha, Lilica! Aqui no alto tem um montão! Tô chegando! Tem alguma coisa errada! Ai, não! As meninas estão colhendo as frutas verdes e a luz da árvore tá apagando! O Vito tá dançando de um jeito engraçado! Na minha cesta não cabe mais nada! Só mais essa! É a última! Você não acha que ficou mais escuro de repente, não, dona? É só não! Lilica, acho que a gente apagou toda a luz! A gente apagou tudo! Era isso que o Vito tava tentando avisar a gente! Vamos descer e ver o que a gente pode fazer pra salvar a árvore estrelada! Ai! Dona! A gente precisa fazer a árvore brilhar de novo! Agora a gente precisa salvar a árvore, coala! Guida, Vito, vocês precisam ajudar a gente! Guida, Vito, vocês precisam ajudar a gente! A gente só precisa de um pouquinho da fruta estrelada para a nossa geleia delícia! Ai, por pouco a gente não acabou com o brilho da árvore, né? Só tem uma árvore no mundo que dá pra gente devolver as frutas! E ela é a árvore estrelada! Ela é tão, tão diferentona que dá pra fazer essa delícia deliciosa de geleia brilhante! Se a barriga tá com fome, ela ronca! Se ela come, logo para de roncar! Se a barriga come muito além da conta! Ela dói e demora pra assarar! Entre o tudo e o nada! Existe sempre uma escolha mais sensata! Entre a fome e o exagero! Repara bem, existe sempre um meio termo! Uma árvore que tá cheia de fruta! A gente fica animada pra surpreender! Repara bem, tem as verdes e maduras! Tudo tem seu tempo de existir! Entre a flor e o fruto! Existe um tempo entre o passado e o futuro! Entre o fruto e o broto! Existe um solo preparado pro retorno! Entre a terra e o espaço! Existe a vida procurando novos laços! Existe a vida procurando novos laços! Existe a vida procurando novos laços! Vem, vem brincar! Lirica! Vem, vem brincar comigo! Vamos transformar! Um, dois, três e... Lirica! Lirica! Brincar! Lirica, rica! Pula, estica! Vamos até lá! No nosso mundo! Vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura! Luto e feliz! As aventuras de Lilica, a coala! A flauta cajado sumiu! Uma estrela cadente! Corre, dona! Ai! O que eu peço? O que eu peço? Já sei! Um pedaço de bolo bem gostoso! Lilica, eu acho que não é uma estrela... Uma borboleta? Dona, Lilica, ainda bem que achei vocês! Vitor, você chegou na hora certa! A gente acabou de encontrar uma borboleta cadente aqui! Ué, cadê? A minha flauta cajado sumiu! Vocês podem me ajudar a achar ela? Ah, sim, sumiu! Pera, se acalme e conta pra gente o que aconteceu! Eu tava tirando um cochilo assim, no pé de uma árvore na floresta das araucárias, né? Aí, quando eu acordei... Puf, cadê? A flauta cajado tinha sumido! A gente vai achar ela, Vitor! A gente vai te ajudar! Isso! Missão dada é missão cumprida! Ô, Zepe! Repelica, Zepe! Você pode levar a gente até a floresta das araucárias? O Zepe voa muito alto, né? Feche os olhos e curte o friozinho na barriga, Vitor! Uhul! Uhul! Não acredito que justo hoje eu perdi minha flauta cajado! O que que é hoje, Vitor? É que... É que hoje é meu aniversário! Seu aniversário para tudo! Parabéns! Parabenzinho! Parabenzão! Obrigado! Obrigadinho! Obrigadão! Uf! A gente precisa comemorar! Onde vai ser a festa? Não vai ter festa! Oi? Como assim não vai ter festa? É que eu acho que o pessoal da Vila do Amanhã tá com muita coisa pra fazer! E eles esqueceram que hoje é meu aniversário! Até a Guida Anciã? Que estranho! Uhul! E agora pra piorar tudo, eu perdi minha flauta cajado! Acho que esse não é em nada o meu melhor aniversário! Uau! Borboletas cadentes! Olha isso! Por que será que elas estão aqui? Foram elas que a gente viu da casa da árvore! São as borboletas do portal da Vila do Amanhã! Mas, peraí! Por que elas estão aqui? O portal não é aqui! Hum... Interessante! Vamos ver o que as borboletas estão dizendo pra gente! Vitor! Olha! Essa flauta cajado! Eu pego! Ah! Não adianta! Elas não deixam! Sabe, eu ganhei a flauta cajada no meu aniversário de três anos! Tava todo mundo junto! Foi o melhor presente do mundo! A guida anciã disse que a flauta ia me ajudar a afastar todos os meus pesadelos e ia me ajudar a melhorar os dias tristes! Mas agora eu não tenho a flauta cajado comigo! E o dia tá triste pra caramba! Bem no dia que todo mundo esqueceu de mim! Nós vamos dar um jeito de pegar a sua flauta cajado de volta! Só precisamos bolar um plano! Eu acho que as borboletas sabem de algo! E eu tenho uma ideia! Escutem só! A gente vai pra Lidaria! Vamos lá! Consegui! Eu consegui! Toca a flauta, Mito! Toca! Por favor! Vocês não esqueceram do meu aniversário! Como assim? A gente já esqueceu alguma vez! Nós só queremos fazer uma surpresa bem bonita para você hoje! Obrigada pela ajuda, Senhora Borboleta! Eu sabia que elas sabiam de alguma coisa que a gente não sabia! Atenção! Atenção! E agora... É festa! É hoje o dia do meu aniversário! Essa é minha grande data no calendário! Tem festa e muita alegria! Tem festa e muita alegria! Com bolo e fantasia! Mas hoje todo mundo esqueceu que era o meu dia! Agora, agora! Surpresa! 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 Esse ano a gente queria te surpreender! Parabéns, Mito! Pensei que todo mundo tinha esquecido a data Que tava ocupado com os afazeres da vida Vocês me enganaram bem Ainda bem que o suspense acabou Agora a festa só termina quando a lua se for Beleza! Beleza! Comentou celebrar a vida junto com vocês! Comentou celebrar a vida junto com vocês! Vem, vem brincar! Irica! Irica! Vem, vem brincar comigo! Vamos transformar! Um, dois, três e... Irica! 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 Pula, estica! Vamos até lá! No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e Felica! As Aventuras de Lilica, a Koala Dona e a Bolha Voadora Já sei! Você é um passarinho! Uhum! Olha, Lilica! Gente! Vamos ajudar a guida cientista a testar a bolha voadora? Sim! 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 Uhum! Uhum! Vamos, Lilica! Tô curiosa! Tomara que a bolha funcione mesmo, né? De verdade verdadeira! A gente tem que ir ajudar e ver! Oh, Zepe! Rip, Lica! Zepe! Pra Vila do Amanhã na Floresta das Araucárias! Estamos chegando, guida cientista e Superbolha Voadora! Então essa é a famosa bolhona voadora, Guida Cientista? É sim, Lilica. Demais, né? E preciso de uma voluntária para os primeiros testes. Eu até ia me oferecer, mas sabe como é? Ajudo mais aqui no chão. Eu vou! Eu nasci preparada para testar essa super bolha voadora. Excelente! É preciso dizer, menina dona, que tudo está em fase experimental. Precisamos nos dedicar aos passos do teste para responder nossas hipóteses. Está bem? Pode confiar, Guida Cientista. Eu vou fazer tudo certinho. Menina dona, você me escuta? Câmbio? Na escuta sim, Guida Cientista! Câmbio! Excepcional! Vamos ao passo 1. Testar a função flutuar. Flutuar? Ativando! Eita! Que rápido! Eu estou parecendo uma pena do Zepp! Uau! O que que é isso? Ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu não mexi em nada, Guida! Guida Cientista, está tudo bem, né? Uma anomalinha... Dona, precisamos pausar o teste! Câmbio! Ai! 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 Ufa! Ainda bem! Guida Cientista! Dona! Dona! Aperte o botão amarelo! Hã? O quê? Ah! 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 Guida! Ai! A bolha está subindo muito! O céu é lindo daqui! Será que eu fiz alguma coisa de errado? Aperta! Opa! Apertar? Um botão? Mas qual Guida? Guida? Ai! Eu não estou conseguindo te ouvir! Guida? Guida Cientista? Vitor? Lilica? Guida Cientista? Ah! 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 É o drone da Vila do Amanhã! Coala! Botão amarelo e botão branco Certo Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, tá, entendi Amarelo aqui, branco ali Não pode errar, Doninha, vamos lá E agora? Não tá acontecendo nada Ai, gente, e se eu tiver feito errado? Você tá bem? Guida, eu fiz tudo errado, né? A ciência é feita de testes que são feitos de erros E acertos para evoluirmos nos experimentos E você tem a coragem de uma verdadeira cientista aventureira E sua ajuda confirmou a hipótese de que preciso aprimorar a segurança da bolha Por favor, né, Guida cientista? Já quero ir de novo Como será que é voar? Eu sempre quis saber Eu olho o passarinho E vejo a asa bater Ficou pensando em lembrar Uma roupa pra voar Bem alto no céu Que flutua e no ar Pego lápis, papel, tesoura e tecido Faço logo uns testes É um projeto de riso Erro e refaço Pra ficar perfeito Já me vejo no espaço Com cabelo ao vento Já não sei se é verdade ou imaginação Só sinto que eu vou alto com minha invenção Só sinto que eu vou alto com minha invenção Vem, vem brincar E rica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... E rica E rica E rica, rica, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e Felica! As Aventuras de Lilica, a Koala Cresce, plantinha, cresce! Minha vez! Dessa vez eu vou de olhos fechados, se liga! Lilica! Machucou? Uau! Dona, olha que semente engraçada! Que planta que tem uma semente assim? Uma planta mágica, é claro! Aposto que, quando ela crescer, vai virar um pé de brigadeiro gigante! Ou será que é um pé de sorvete? O que você acha, dona? Eu acho que uma semente assim só pode ter vindo da vila do amanhã! Verdade! Então vamos lá descobrir se essa semente é de pé de brigadeiro ou de sorvete? Uhum! Oh, Zeb! Que felica, Zeb! Para a Floresta das Araucárias! E se, na verdade, ela for uma planta carnívora cheia de dentes? Aí a gente ensina ela a não morder a gente! Você pode levar a gente para a Floresta das Araucárias? Oi, dona! Oi, Lilica! Querem apostar uma corrida comigo? Oi, Lito! É, agora a gente está no meio de uma missão! É! Nós temos um mistério muito misterioso para resolver! Ah, mistério? Que mistério? Nós temos que descobrir de que planta é essa semente aqui! Hum, você já viu alguma semente assim? Hum, pode ser! Mas talvez a Guida Anciã já tenha visto! Então vamos procurar ela! Vamos logo! Então, dona Guida, fala logo! Do que é essa semente? É um pé de sorvete, né? Sabia! Ou é um pé de feijão gigantão? Então? Não faço a menor ideia! Nunca vi nada igual! Hum! Ai, eu não aguento tanto mistério! Só tenho um jeito de descobrir! Hum, plantando! Boa ideia! Eu vou pegar uma pá agora mesmo! Pronto! Agora é só esperar! Será que vai demorar muito? Ah, por favor! Cresce rápido, rapidinho, dona planta! Não tem como fazer ela crescer mais rápido, Lilica! E se tiver? Como assim? Eu acho que no laboratório da Guida Cientista tem algo que pode ajudar a gente! Peraí, já volto! A Guida Cientista usa isso pra observar as coisas bem de pertinho! E qual é o plano? As plantas precisam de luz do sol pra crescer, certo? Certo! Meu plano é usar essa super lupa pra fazer, tipo, uma bomba de raios de sol! Uhul! Assim, a semente vai encher a barriga de raios de sol e crescer rapidinho! Isso! Vamos tentar? Ai, acho que vai funcionar! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Então, ela não cresceu nadinha? Uhul! Talvez seja a água que esteja faltando! Que tal se a gente usar a água de bolhas do laboratório da Guida Cientista? Ô, gente! Boa ideia! Se ela faz a gente sair do chão, pode fazer a planta esticar rapidinho! Eu não sei, não! Dona, cuida do vaso enquanto a gente vai buscar água! Vamos, Vito! Eu acho que esse plano não vai funcionar, né, semente? Parece que ainda não tá na hora de você crescer. Lilica, você joga a água e eu ligo a lupa! Gente, para tudo! O quê? Vocês estão machucando ela! Olha! Você acha que ela ficou assim por causa da minha bomba solar? Eu acho que as plantas são iguais às pessoas. O quê? É! Elas precisam crescer no tempo delas. Ai, desculpa, dona semente! Nós não queríamos te machucar. De hoje em diante, nós vamos cuidar para que você possa crescer no seu tempo. Até uma planta parada no lugar Que recebe o mesmo sol, mesma chuva e ar. Quando nasce o fruto, cada um tem de um jeito. Tudo no mundo tem o seu próprio tempo. Tempo de amadurecimento. Enquanto tem os verdes, já tem os suculentos. Que delícia! Eu demorei mais de um ano pra falar Ainda não nado, mas já já chegou lá. Desde que nasci, já sabia mamar. Agora tô tentando o desafio de pular Vem do baixíssimo. Vem do baixíssimo. Vem do baixíssimo. Mas Fernando desse jeito daqui a pouco vira um macaquinho. Vem do baixíssimo. Vem, vem brincar. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Riki, rica! Rika, rika, pula, estica Vamos até lá! No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz! As Aventuras de Lilica, a coala A Festa das Pinhas Vai, vai! Olha, Lilica! O drone da Vila do Amanhã! Vida anciã! Olá, meninas! Queria convidar vocês para nos ajudar na festa da Coneita das Pinhas Eu sempre consigo pegar muitas pinhas, sabe? Mas assim, se vocês quiserem ajudar... Ai, vai ser muito bom! Podem vir! Claro! Tamo indo! Ai, eu tô empolgada pra pegar pinhas Então vamos! Oh, Zepe! Ripilica, Zepe! Para o portal da Vila do Amanhã! Eu acho que a gente pode ajudar a pegar um milhão de pinhas Não! Acho que a gente vai pegar um trilhão! Trilhão! Você pode levar a gente para o portal da Vila do Amanhã? Menino, você pegou uma pinha? Você tá sabendo da festa das pinhas, né? E você quer ir para a Vila do Amanhã ajudar a gente? Boa, seu cachorrinho do fofo! Então vamos! Hora de ir! Dona! Lilica! E Lilipete! Bem-vindas à festa das pinhas! A gente não ia perder essa festa por nada! A festa das pinhas é a melhor festa! Eu posso pular à vontade e correr muitas pinhas! E eu amo correr! Que legal, Vitor! Mas assim, como é que a gente pode ajudar? A festa das pinhas é uma celebração da temporada em que as araucárias ficam cheinhas das pinhas brilhosas! E são elas que dão a energia para a Vila do Amanhã seguir iluminada o ano todo! Por isso, a gente pega nossos cestos para colher as pinhas brilhosas e fresquinhas! É muito divertido! Preparadas? Eu tô! Eu nasci pronta! O Lilipete também! Atenção! Pinha para todos! Mas é uma corrida? Tá todo mundo correndo? Vamos correr também! Vai Vitor arrasando nas pinhas! Tá precisando de uma mãozinha aí, Lilipete? Deixa comigo! Prontinho! O que você acha da gente pegar pinhas juntos? Boa! Com certeza juntos a gente vai conseguir pegar mais! Você está bem ali! E você pega as pinhas daqui! Muito bem! Excelente! Vitor? Eu! Você quer ajuda? Ajuda eu? Eu sou muito rápido! Consigo fazer sozinho! Olha só! Olha só! Alô! Alô! Amigos da caneta de pinhas brilhosas! A peste está chegando ao fim! Hora da gente se juntar! Venha! 99 e 100! Sem pinhas! Isso vai iluminar a fila do amanhã o ano inteiro! Nunca vi pegar em tantas! Dona e Lilipete! Vocês também foram incríveis! Mas peraí! É sério? Eles pegaram mais pinhas do que eu sempre peguei? Você pegou isso aí tudo sozinho? Foi! Mas é... Então eu acho que não peguei o suficiente! Olha o tantão que você e a Lilica pegaram! Cheguei nem perto! Claro que não, né? Eu tive a ajuda do Lilipete! E eu e os guidos trabalhamos muito! Muito juntos! Quer dizer... Eles que trabalharam! Eu coordenei! Viu? Todo mundo trabalhou junto! E você conseguiu isso tudo sozinho! É que eu sempre pensei que eu ia pegar mais pinhas sozinho! Na próxima festa a gente pode fazer uma dupla! Que tal? É! Quando a gente colhe junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Vai pegando uma a uma e enchendo logo o cesto Cada um faz sua parte, ajudando desde o começo Juntos de manzanas A gente vai mais longe A vida compartilhada Tem mais beleza no horizonte Quando a gente colhe junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá comigo Vamos transformar Vem, 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 Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Fundo Hipilica! As Aventuras de Lilica, a Koala Ródio Hipilica Essa música não dá vontade de parar de dançar! Pode deixar que eu conserto rapidinho É só colocar esse botão aqui e esse outro aqui Falta o botão de ligar Onde será que ele foi parar? Achei! E agora? Como a gente vai ligar o rádio? Espera, talvez o Gui do colecionador tenha um botão igual a esse Boa ideia! Vamos lá na casa dele pra ver Calma, Lilica! Me espera! Oh, Zepp! Hipilica, Zepp! Maravilha dos Guidos! Não veja a hora de consertar esse radinho pra ouvir muitas músicas E então, seu Guido? Você tem algum botão que sirva? E agora? Nós vamos ficar sem música? Que tipo de rádio é esse? Ué, não sai som? Ué, não sai som? Ih, guardou minha voz! É um gravador! Demais! Isso me deu uma ideia! Com esse gravador, nós podemos fazer nosso próprio programa de rádio! E podia se chamar a Rádio Hipilica! Teste, teste, som, som! Teste, 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 som, som! Olá, ouvintes da vila! Hoje nós vamos mostrar os sons do mundo Hipilica! Apete os cintos, os ouvidos, porque vai começar a nossa viagem sonora! E esse, queridos ouvintes, foi o nosso amigo Vito, tocando a sua fantástica flauta cajado! Essa música não foi linda? Valeu! Eu adorei participar do programa! Toma! Ufa! Foi tão, tão legal que eu nem vi que deu pra cansar! Posso trazer um suco pra vocês? É ótimo pra dar energia! Oba! Eu quero sim! Já volto! Agora a gente podia descansar um pouquinho, né? Não, mas a gente não pode deixar os nossos ouvintes esperando muito! Mas é só uma pausa! Eu preciso descansar um pouco a voz! Não, não, não! Ainda tem coisas que eu quero gravar! O vulcão contador do tempo, o latido do Lilipete, o Zepe assofiando e o vo... Os nossos ouvintes não podem esperar! Eu volto daqui a pouquinho! Dona, cadê a Lilica? Lilica? Olha ela! Na bolha voadora da Vila do Amanhã! Olha lá embaixo! A dona e o Vito! Tchau, pessoal! Já volto! O que ela tá fazendo? Pra onde ela tá indo? O vulcão contador! É pra lá que ela vai primeiro! Pior que hoje é dia de limpeza no vulcão! É perigoso ir pra lá! Ah, o céu está lindo hoje! E as nuvens tão fofinhas! Eu queria que elas pudessem falar! E vocês, ouvintes? Mais rápido! A gente vai perder ela! Se ao menos eu pudesse voar também! Já sei! Ô, Zepe! Valeu, Zepe! Só me avisa quando a gente chega lá! E agora, a surpresa final! Adivinhem onde nós estamos! Isso mesmo! No grande vulcão! Conta nós o tempo! Vocês já ouviram um som assim demais, né? Assim demais, né? Parece que o vulcão quer cantar também, pessoal! Que lindo! Pra ficar melhor, só se a dona estivesse aqui também! O que? O que? O que? Te pegamos! Ufa! Ainda bem que deu tudo certo! Quase tudo! O gravador caiu no vulcão, junto com todos os meus sonhos para a Rádio Ripilica! Alguém perdeu isso aqui? Eu encontrei quanto faxinava o vulcão! Nossa, a rádio! Ela tá salva! E agora? Vamos ouvir a Rádio Ripilica! Juhu! Tem som que é gostoso, tem som que é pra dançar, tem som que é pra escutar, tem som no pensamento, tem som dentro do peito, fecha o olho, ouve bem, o som que tem ao seu redor! Vem, vem, vem cá! Irica! Irica! Vem, vem cá comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... Irica! 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 E foi assim, crianças, que o vulcão Contador do Tempo ficou maluco e fez nevar e fazer sol ao mesmo tempo. Conta outra história, Joana. Claro, claro. Pronto, dormiu. Ai, até que enfim. Mais um pouquinho de história e eu já ia pegar no sono. Eu acho que encontrei um presente ideal pra Joana. Uau, que lindo. É um rubi. Perfeito. Ela vai amar, Lica. Deve ter um lá no subterrâneo. Aba, encontro vocês lá. Essa foi por pouco. A gente encontra lá, Vito. Ô, Zeppi! Lipe Lica, Zeppi! Para o subterrâneo! Dona, tá valendo aqui na enciclopédia que rubi significa vermelho. Então vamos atrás da pedra vermelha mais linda, Lilica! Sejam bem-vindos ao Pagão da Dona, senhor e senhor passageiro! É minha primeira vez aqui. Garanto que será uma viagem inesquecível, senhor Vito. E agora, finalmente vocês vão poder presenciar as lindas pedras do subterrâneo! Chegamos ao nosso destino, queridos passageiros! Ei, Lilica! Acho que vai ser fácil achar uma pedra pra Joana, né? É, mas não pode ser qualquer uma, hein? O rubi é bem vermelho, igual um coração quentinho. Tipo esse aqui, Lilica? Hum, sei não. Deixa eu ver. E aí, koala? É ou não é um rubizão? Olha, eu vi aqui no livro e, na verdade, não é vermelho igual um coração quentinho. Puxa, mas bem que a gente podia dar essa pedra pra ela, né? Ela é tipo demais! É, só que o rubi vai ser ainda mais lindo, Vito! Uau! Aí, koala! Olha só isso aqui! Uau! Esse sim é bem maravilhoso! Achamos! A Joana vai ficar felizona! Ó, mas falta um teste pra ter certeza de que é um rubi. Ai, tá na cara que é, né, Lilica? Mas é bom saber direitinho. Vito, você pode dar uma batida na pedra com sua flauta cajado? Sério? Sim, por favor. Bem de leve. Tá bom. O que que eu fiz? Isso, tá vendo? O livro diz que o rubi é uma pedra super resistente. Não ia rachar assim. Oh! Ai, poxa. Mas ela é tão linda. Por que a gente não leva assim mesmo? Não, não, não. A gente tem que procurar mais, dona. Ai, por que eu topei essa ideia? Pensa na Joana, dona. Cuidado! Ah! 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 A gente tenta falar baixinho. Tá bom. Baixinho. Ai, eu quero voltar. Tá ficando perigoso e não dá pra ver nada. Pera, dona. Eu li aqui que as pedras reagem ao som. Daí, Vito, pensei que você podia tocar sua flauta cajado. Deixa comigo. É por ali. Uau! Agora eu tenho certeza. Essa é o rubi! 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 Não! Caramba, Lilica! A gente precisa sair daqui! Agora! Mas, mas é o rubi! Não! Não! Poxa, o rubi tava tão perto. Ei, coala. Não fica assim. A gente vai dar um jeito. Olha essa que linda, Lilica. Linda. Só não é rubi. E não precisa ser um rubi pra ser especial, Lilica. Vai por mim. A Joana vai adorar o nosso presente. Crianças, o que aconteceu? A gente tava atrás de um presente pra você. Não encontramos o presente ideal, mas... Feliz aniversário, Joana! Vocês se aventuraram só pra trazer este presente pra mim? Você gostou, Joana? Ai, eu amei, Lilica! Vocês deixaram essa preguiça com o coração quente. Te dou, minha amizade e todo o meu amor. Te dou, em cada gesto um pouco do que sou. Meu presente pra você, fiz com minhas próprias mãos. O que eu vou te oferecer, foi feito com o coração. Te dou, minha amizade e todo o meu amor. Te dou, em cada gesto um pouco do que sou. Meu presente pra você, só eu posso te dar. Meu caminho e bem querer, um desenho pra você lembrar. Hum... Vem, vem, vem cá. Lilica! Vem, vem, vem cá comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lilica! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá. No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fruto e feliz. As Aventuras de Lilica, a Koala. Vitor Lá no Alto E aí, dona, tudo pronto? Já tô filmando, Lilica. Beleza! É hora do... Sapateado! Taga, 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 taga! Ei, seu drone, dá e senta! A gente tá gravando! Foi mal aí, Lilica. É que eu vou conhecer a vila lá do alto e quero convidar vocês. Sério? E como é que você vai pra lá, Vitor? Ah, a guia da cientista ajeitou a bolha voadora pra eu viajar. Que legal! E aí, a gente se vê lá? Fechou! Ei, Lilica! Você não tá surpresa que o Vitor arrumou coragem pra voar? Eu ainda tô sem acreditar, dona. Mas tô doida pra ver! Ô, Zepe! Que belica, Zepe! Para a vila lá do alto! Eita, tem um tempão que a gente não vai pra vila lá do alto. É mesmo. Ai, como eu tô empolgada! Aqui é muito lindo! Muito, né? Já sei! A gente pode fazer um filme pra mostrar pro pessoal da Vila do Amanhã. Demais! Eu topo! Já tô filmando! Amei! Vou encantar a Vila do Amanhã com as minhas dancinhas! Como morador da Vila do Amanhã, eu tenho que ser a estrela desse filme. É, tá bom! Tá bom! Que tal a gente começar brincando um pouco pela vila? Gente, já sei! Faltou fazer uma coisa! Pular nas super flores molas! Quer ver? Uau! Aqui é alto demais! E aí, não acham que pular nas flores seria bem... Uau! Uau! Peguei! Ai, Guido! Que susto! Por pouco, hein, Lilica! Mas, ó, eu acho que o pessoal da Vila ia amar essa cena das flores molas! Mas é perigoso! Não se a gente usar equipamentos de segurança, né, Guido? Uhum! E então, Vila do Amanhã, vamos pular nas flores molas? Vamos sim! E eu vou primeiro! Tem certeza, Vito? Eu sou o menino da Vila do Amanhã e não posso pular! Fora dessa! Não pode pular fora de pular! É, eu tô falando sério, Lilica! Tá tudo bem, Vito? Tá! Tá sim! Tudo seguro, Vito! Você bem? Ei, Vito! É, eu posso ir primeiro! Quer? Não! Eu vou! Uau! 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 Ah! Você filmou tudo, dona? Aham! Ah, ótimo! Agora todo mundo da Vila do Amanhã vai rir da minha cara! Mas, Vito, você foi muito corajoso! É! Tão corajoso que precisei da sua ajuda! Ué! Mas isso é ruim? Claro! Você não tem medo de nada, sabe? Dançar, engraçada... Ei! Por que você tá fazendo isso? Para, coala! Você toca muito mal! Coala! Tá tudo errado! Ué! Mas eu não era boazona, sabe tudo! Tá, entendi! É que é feio eu não conseguir fazer as mesmas coisas que vocês! Vito! Você tá falando isso só porque a gente é menina? Eu... É... Não! Sim, foi mal, gente! É... Melhor mesmo, Vito! E... Olha aqui! Os melhores momentos do filme são quando vocês estão juntos nas cenas! Estão vendo? Pra falar a verdade, a cena mais engraçada é da sua queda! É! Hã? É mesmo? O pessoal da vila vai dar muita risada! Quase todo mundo tem dois olhos e um nariz Cabelo, orelha, boca, quatro membros, vinte dedos Mesmo assim não tem ninguém que é igual a outra alguém Cada um é cada um, seja você também Tem gente impaciente, tem gente sossegada Tem gente inteligente, tem gente engraçada Tem gente criativa, tem gente concentrada Tem gente detalhista, tem gente bagunçada Quase todo mundo tem dois olhos e um nariz Cabelo, orelha, boca, quatro membros, vinte dedos Mesmo assim não tem ninguém que é igual a outra alguém Não tem! Cada um é cada um, seja você também Tem gente que é do esporte, tem gente que é forte Tem gente que é sério, tem gente que tem sorte Tem gente que é cego, tem gente que não dança Tem gente que é adulto, tem gente que é criança Vem, vem vem cá Ilica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Rica, rica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Fundo e feliz As aventuras de Lilica, a coala O Eclipse Hoje de tarde o céu vai ficar todo escuro Vai acontecer um eclipse solar Isso acontece quando a lua fica perfeitamente alinhada entre o sol e a terra É um evento raríssimo que esconde a luz do sol por alguns instantes Mas, é, assim, tudo, tudo mesmo vai ficar escuro? Sim, é como se toda a luz do mundo se apagasse O eclipse vai acontecer daqui a pouco, ao meio-dia Por isso que estamos aqui, pra pedir a ajuda de vocês Tem algum jeito da gente se proteger? É que sabe, gente, a dona, a gente, né? Tem medo do escuro É, ah, não, é que... Ai, eu tenho sim Mas a ciência vai nos ajudar Eu fiz alguns testes de óculos com filtros especiais de proteção Vejam É tipo um óculos de sol? Não, são óculos de eclipse Óculos de eclipse solar Isso, e precisamos fazer esses óculos para todos os habitantes do mundo ripilica Assim, quem olhar para o céu, poderá fazer isso em segurança Não é seguro olhar para o eclipse sem esses óculos Porque isso fere os olhos Já sei! E se a gente pedir ajuda para o Guido Inventor? Ótima ideia, Koala Ele com certeza tem o material que a gente precisa Ok, então precisamos ir rápido Eu encontro com vocês na casa do Guido Inventor Combinado Ô Zepe! Ripilica, Zepe! Vamos para a Vila dos Guidos! Ei, vai dar certo, né, Lilica? Vai sim, Doninha Vai sim Eu trouxe os óculos que a Guida Cientista fez para ajudar a gente a produzir os outros Boa! E temos que fazer bem direitinho, né? Uhum! E a gente precisa ser rápido 365, 366, 367 Pronto! Esse é seu, seu Guido Ah! Ai, pessoal! Acho que agora a gente precisa se dividir para cumprir a missão de dar óculos para todos Antes do meio-dia É! Só assim vai dar para a gente ficar junto na hora do eclipse Beleza! Aham! Doninha, te encontro no contador do tempo Vamos ficar juntinhas na hora do escuro, tá? Uhum! Quando eu estou com medo, a Guida Anciã sempre me diz para imaginar coisas boas Lembrar das coisas que a gente gosta de fazer Dos nossos amigos Uhum! Ficaram bons na Guida Cientista? Ficaram perfeitos, Koala! Esses óculos são muito, muito demais! Esse é o aviso do contador do tempo de que faltam 5 minutos para o eclipse! Todo mundo preparado? Eu preciso encontrar a dona! Eu prometi que ia ficar junto com ela na hora do eclipse por causa do escuro! Está bem, mas seja rápida! E agora? Já sei! Corre lá para ver se sobraram alguns óculos na sacola da Lilica para a gente! Tem certeza? Tenho! Pode ir! Eu fico aqui com o Guido! Uhum! Vamos para a floresta das araucárias, seu Guido! Acho que lá a gente pode se proteger do eclipse! Eu, eu também tenho medo do escuro! Mas eu acho que vai ficar tudo bem! Vamos imaginar coisas bonitas, seu Guido! E lembrar das pessoas que a gente gosta! Doninha, Doninha, está tudo bem agora! Eu estou aqui! Dona, já acabou? Todo mundo ficou bem? E você foi incrivelmente corajosa! Eu concedo o seu brinquedo Você me conta dos seus medos Eu te ajudo a desenhar Você me faz gargalhar Quando a gente ajuda alguém Um bom momento a gente tem Cuidado o outro faz também E quem cuida é cuidado também Eu te conto sobre o céu Das estrelas e o eclipse solar Você me ensina uma canção Nossa amizade faz a gente voar Quando a gente ajuda alguém Um bom momento a gente tem Cuidado o outro faz também Cuidado o outro faz também E quem cuida é cuidado também Vem brincar Vem brincar Ia, Ia, Ia Vem, vem brincar comigo Vamos transformar 1,2,3 e... Ia, 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 Ia Ia, 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 Pula e Estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lilica, a Koala Gosto não se discute Eita Lily Pet, eu não sabia que você gostava tanto desse biscoito Gente, gente Calma Lilica, tá tudo bem? Respira É que vai acontecer uma coisa muito, muito maravilhosa E a gente vai precisar ajudar Sério? O que é? Vai rolar uma festa de aniversário para todos os Guidos Futuristas hoje à noite Ai, tá brincando Uau É sério, e a Guida Anciã mandou essa lista das coisas Que a gente precisa levar para ela fazer a comida preferida dos Guidos da Vila do Amanhã E a gente precisa ir rápido Demais Então vamos logo Vamos Oh, Zeppi Ripilica, Zeppi Vamos para a Vila dos Guidos Hum, qual será a comida preferida dos Guidos, hein? É uma coisa tipo, meio segredo Meio misteriosa P-i-pi Pe-i-pi Pe-pino É P-i-pi-menta Pimenta Pimenta É isso Ai eu amo pimenta, Doninha Tem outro negócio aqui Deixa eu tentar B-r-o-bro-bro-toeja Não, Koala Brotoeja não é de comer Co- Hã? Ai não O que aconteceu? Machucou? Deu pesadelo? Dor de barriga? Br-br-br-brócolis? Brócolis? Não! Eu não posso comer brócolis, você sabe Podia ser chicória, couve, rabanete Mas... Brócolis não Ai... E agora? Calma, calma A gente vai dar um jeito Não tem jeito? Como a gente vai contar pra Guida Anciã? Pros Guidos? E se ela ficar chateada comigo? Para! Pera! Vamos arranjar um jeito Vamos achar esse brócolis primeiro E ai a gente vê o que faz Vem! Já sei, eu não vou comer nada Eu vou falar que eu não tô com fome Que eu comi muito no almoço Já sei E se a gente escondeu brócolis? Acho que não vai dar certo não, Lilica A Guida Anciã é a pessoa mais inteligente Da face desse mundo hipylica, lembra? Achei vocês! E achei também os outros ingredientes Que estavam na minha lista Diz que não tem mais brócolis na sua sacola, por favor Brócolis? É! Então... Acho que tá na hora da gente ir, né? Sim! A gente precisa levar as coisas Pra dar tempo de ter comida na hora da festa Mas então... O que tem de errado com o brócolis, gente? É que... É que... Ai gente, fala logo É que... É que a dona não come brócolis Ixi! E agora? A gente precisa avisar a Guida Anciã Não! A gente não vai falar nada pra ninguém A gente precisa ir rápido e entregar as coisas pra Guida Anciã Guida Anciã? É... Então... Tá com fome, né minha filha? É que... É que... É... Ai menina, obrigada Lilica A gente precisa fazer algo pra tirar o brócolis da receita Já sei! Você me ajuda? Aham! Dona querida! Agora é a hora do protagonista do prato Passa pra mim o brócolis, por favor Atenção senhoras! Com vocês... O Lili Brócolis! Êêêêê! Que Lili Brócolis lindo! Não se ofenda Lili Brócolis Mas esse aqui é muito mais gostoso E essencial para nossa receita Uuuh! 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 Uuh! Guidanciã! A dona não pode comer brócolis! Ela tem alergia, da dor de barriga e tudo! Mas por que você não me disse menina? Uuuh! Eu não queria estragar a festa! Ou deixar alguém triste! Mas menina... Mas a gente tem que falar a verdade! Né Guidanciã? Melhor do que ficar com dor de barriga! Será que você gosta de bolinhos? Uhum! Uuuuh! 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 Uma carne ou um chuchu! Uuuuh! Uuuuh! Um bolinho ou um vatapá! Uuuuh! Um legume assado ou cru! Uuuuuh! Uuuuh! A gente até reluta em provar Com o tempo você vai perceber Como muda o seu paladar Que gostoso! Não se feche não Esteja aberto pra provar Ser sincero é bom Se não gostou pode falar Só cuidado com o tom Pra não machucar Quem quer te ajudar Vem, vem brincar Irica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Irica, Irica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz As Aventuras de Lilica A Coala A Força dos Ventos Já sei! Podemos brincar de... Pega, pega! Acho que não, Doninha Tô aqui brincando de tomar um sol E prefiro não ser interrompida Oba! Aposto que é uma missão nova Meninas, precisamos da ajuda de vocês Pode dizer Estamos... É... Eu, eu tô pronta O vento da Vila do Amanhã desapareceu E por isso o parque eólico não está funcionando As torres do parque precisam do vento para funcionar e garantir energia para a Vila do Amanhã E precisamos arranjar um jeito do vento voltar Eu acho que eu tenho uma ideia boa E se a gente procurar os ventos do sul e levar para a Vila do Amanhã? Uau! Ideia genial, Dona! Ideia perfeita, garota, Dona! Então a gente se vê antes de anoitecer Combinado! Você vem? Eu acho que podemos pedir ajuda para o Guido Ancião Quando a gente viu os ventos do sul pela primeira vez Eles passaram pelo contador do tempo, lembra? Ai, mas vento é livre, Dona! Vento voa por todo lugar Não tem essa Ah, é... É só um... É... Como fala mesmo? Um palpite E acho que a gente pode começar com ele Hum, estou achando que isso não vai dar certo, não Lilica, presta atenção Não importa se vai ser difícil ou não A Vila do Amanhã precisa de ajuda E eu vou ajudar Se você quiser ficar aqui, fica Mas eu vou Tchauzinho Ai... Tá bom Vamos Ô, Zepe! Ripilica, Zepe! Vamos pro contador do tempo Ai, será que vai demorar muito pra gente achar os ventos do sul? Ai, Koala, por que você tá assim hoje? Vai demorar o tempo que precisar Mas faz tanto tempo assim que o senhor não vê os ventos do sul, seu Guido Me explica uma coisa, seu Guido Aqui, no contador do tempo, é a parte norte do mundo Ripilica, certo? Se aqui é o lado norte, a Vila dos Guidos é o lado sul Isso Então vamos pra lá Obrigada, seu Guido! Seu Guido, uma perguntinha Você tem alguma pista de onde os ventos do sul se escondem aqui na vila? Ah, o Guido Colecionador sabe? Ai, tava muito bom pra ser verdade Vê se pode alguém colecionar vento Entendi Nada de ventos do sul na sua coleção, né? O senhor tem ideia de onde a gente pode encontrar eles? Ai, será que a minha ideia de buscar os ventos do sul não é boa? E agora? Como a gente vai ajudar a vila do amanhã? Ou mesmo era a gente ter ficado tomando sol Você virou uma coala muito egoísta Só pensa em você Não ajuda em nada Uma chatice Então vai lá Volta sozinha pra casa da árvore Que eu vou arranjar um jeito de ajudar a vila do amanhã Sozinha E eu preciso fazer alguma coisa, né? Aham Eu tentei juntar todos os polpites Mas os ventos do sul se escondem muito bem E a Lilica nem quis ajudar também Nós sabemos do seu esforço, menina dona Ah, não tem problema Amanhã a gente tenta de novo, tá? Uhum Lilica! Lilica? Vamos repelicar, pessoal? Uhum Vamos ajudar a vila do amanhã E me ajudar a reconquistar a minha amiga No três, tá? O que será que eles estão fazendo? Ai A Lilica tá sendo a coala mais legal do mundo outra vez Um Dois Três Podem sair, senhores ventos do sul Podem ir Não vai que vai Nossa, ela surpreendeu todo mundo, né? Eu disse que nós nunca poderíamos perder a esperança Como você achou os ventos do sul? A gente juntou todas as pistas que você deixou no caminho O Guido Colecionador e a Guida tiveram a ideia da gente procurar um subterrâneo E daí fomos lá e achamos ele num cantinho Você... você me desculpa por eu ter sido uma boba, amiga? Uhum E eu preciso te dizer, Doninha Eu sinto muito, muito orgulho de você Porque você é muito, muito inteligente E ama muito ajudar os outros E você é minha melhor amiga Quando o vento para Nada se mexe Quando o vento sopra A vida acontece Tem dia que acordo feliz Viva tudo Tem dia que acordo triste Quase sumo A felicidade vem e vai Sopra o vento forte Leva e traz Tem dia que acordo alegre Brinco junto Tem dia que acordo brava Vira um urso A felicidade vem e vai Sopra o vento forte Leva e traz Quando o vento para Nada se mexe Quando o vento sopra A vida acontece Vem, 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 vem cá Lirica Vem, 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 vem cá Comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Lirica Lirica Lirica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Lirica E feliz As aventuras de Lirica A coala A madrugada mais escura Do ano Eu não consegui dormir Nadinha Nem eu Deve ser porque hoje É a madrugada mais escura Do ano Acho que tem mais gente Que não conseguiu dormir Dona, Lirica A gente tá precisando Da ajuda de vocês A Guida Anciã sumiu A gente não tá achando ela Em nenhum lugar Como assim? Quando foi a última vez Que você viu ela? Foi antes da gente deitar Ela me deu um beijo De boa noite E fomos dormir Ai, que estranho Mas, mas aguenta aí Que logo, logo a gente chega Será que a Guida Anciã Foi viajar? Mas, por que ela viajaria Sem avisar? A gente precisa Investigar esse sumiço Vamos Oh, Zepp Ripelica, Zepp Vamos para o portal Da Vila da Manhã E se ela se escondeu Para brincar Uma brincadeira De criança pequena E se ela foi Encontrar outros amigos E se ela foi Comprar um presente Para o Vito Pode ser Vamos lá descobrir Mas a gente já procurou No parque eólico E perto do rio? Aham Gente, eu acho que a gente Precisa juntar as pistas E montar um plano de busca Aham Ontem vocês cuidaram Das plantas Passearam no parque eólico E fizeram uma fogueira Antes de dormir Aham Vito E quais são as outras Coisas Que a Guida gosta de fazer? Hum Deixa eu pensar Ela é muito engraçada E ela adora ouvir A risada de todo mundo Ela ama escalar Ela até me ensinou A escalar árvores Mas ó E ela adora escalar árvores Nas madrugadas mais escuras do ano Ai Peraí Você disse madrugadas mais escuras do ano? Uhum Tipo hoje? Sim, gente, sim Tipo hoje Então vamos pra floresta Vamos Guida! A gente não vai conseguir nunca achar a Guida anciã Vito, peraí Ela gosta de escalar qualquer árvore Ou tem a árvore Que ela gosta de escalar? Hum Ah Eu não consigo lembrar Eu não tô conseguindo pensar direito Você tá sentindo falta dela, né? Uhum Alô, alô A gente tá chegando Que genial Esse alto-falante vai ajudar muito nas buscas A gente pegou emprestado do Guido Colecionador E mais? Guida! Você tá falando sério que a Guida anciã gosta de dançar enquanto come? É verdade E é muito engraçado Como é que ela faz? Gente! O que foi? Você tá pronto? Uhum Qualquer coisa a gente tá aqui, tá? Uhum Antes de qualquer coisa Você precisa segurar firme na corda Uhum Uma coisa que ajuda é você não olhar para o chão Continue a subir Consegui Eu sabia que você ia conseguir Guida anciã? Uhum A gente pensou que nunca ia te achar, Guida Eu vim aqui para perto desta flor que ilumina as madrugadas mais escuras do ano Para iluminar meus pensamentos Eu fiquei com muitas saudades Sempre que você sentir saudades, menino Vito Lembre-se das coisas que a gente gosta de fazer juntos Uhum Como? Uhum Dançar No meio da noite da saudade No meio da tarde da vontade De ver você te abraçar bem forte assim Quando você sonha e fica aflita Quando não te vejo O meu desejo é te encontrar E brincar pra sempre até o fim Quando não tô junto eu lembro Que saudade dos nossos melhores momentos Nossas danças, as risadas, aventura e brincadeira Uma amizade boa pra vida inteira Vem, vem brincar E liga Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Vem, 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 vem Liga, rica, 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 rica A colheita de sonhos Dona! Dona! Encontrei uma missão dos sonhos pra gente! Sério? Conta, conta! Vem aqui pra eu te explicar, menina dona. Aqui da fazendeira, cuidadora da plantação de sonhos, ela está precisando da nossa ajuda para a nova colheita de sonhos. Que demais, senhora coala! E sabe o que é mais legal? O quê? Vai ser a missão mais fácil e rápida das nossas vidas! Sério? Sério! Vamos lá! Ô Zepe! Repelita, Zepe! Vamos para a plantação de sonhos! A gente vai poder ajudar a Guida assim rapidinho e voltar pra tomar um sol, né? Assim, ficar de boa! Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Uhul! Uhul! Guida! Guida! A gente veio te ajudar! Uhul! 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 Essa missão vai levar a minha vida inteira! Como a gente deve fazer a colheita, Guida Fazendeira? Uhul! Quero conhecer a Guida Fazendeira porque ela é muito linda! Ah! A colheita é tipo escutar os sonhos, Guida! Ah! Mas é muito sonho pra escutar como a gente vai fazer! Uhul! E você tem alguma outra recomendação, Guidinha? Pro sonhos não murcharem, a gente precisa fazer tudo até a noite, quando acontece o festival dos sonhos! Oh! Vamos dividir as tarefas! Eu ouço os vermelhos! Eu quero dançar a música mais bonita que existe! Hum! Esse vai pro cesto de sonhos dançantes! Acho que esse seu plano tá indo muito devagar e chato! Tá acabando, Koala! Olha aqui! O meu sonho é ser o maior campeão de futebol de todos os tempos! Acabamos! Ufa! A gente não vai conseguir escutar esse montão de sonho antes de amortecer, Guida! Eu falei! Eu disse! Acho que já ajudamos bastante, né? A gente precisa buscar mais ajuda! Com certeza o Vito e os Guidos Futuristas vão ajudar a gente! E vamos conseguir cumprir a missão! Sei! Só quero ver! A Guida Operadora de Drones também vai ajudar! Assim vamos terminar antes do anoitecer! Isso mesmo! Agora sim! Todo mundo na posição certa! Vai dar tudo certo, Dona Guida! Você vai ver! Ai! 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 Tá tudo bem aí, Lilica? Câmbio! Lilica! Ah! Você tá aí? Ah! Sonhos ouvidos e reunidos! Drone a caminho! Câmbio! Estamos prontos! Uhul! Perfeito! A Lilica também tá! É agora! Podemos começar! Acho que pode ir um pouquinho pro outro lado agora, Guida! Uau! Ah! Ai! Ai! Caramba! Tá dando certo, Lilica! Ai! Ah! Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Eu quero dançar a música mais bonita que existe! Meu sonho é ser o maior peixe do mundo! Eu quero voar lá no alto, mais alto! O quê? Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Valeu todo o nosso esforço! Aham! Ai! Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Maria! Eu quero dar o pulo mais alto do mundo! Pare e pense bem, sinta o que vem e vai Ser um astronauta, tocar bem a flauta, salvar floresta e fauna e mais Tem sonho que é quase impossível, que é difícil de realizar A vida inteira ele tá com a gente, mas a vida é longa pra conquistar Tem sonho que você tem, pare e pense bem, sinta o que vem e vai Ver o mundo inteiro, comer um brigadeiro, salvar o formigueiro e mais Tem sonho que é quase impossível, que é difícil de realizar A vida inteira ele tá com a gente, um caminho é longo pra conquistar E quando chega a hora, a gente comemora, agora que realizou um sonho bom Vem, vem brincar, Irica, vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Irica, 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 pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura, fruto e feliz As aventuras de Irica, a coala O sumiço do balão É assim, ó Que que é isso? Que que o balão tá fazendo ali sozinho? O balão aqui? É, olha lá! Mas a gente nem viu ele chegando com a guida baloeira Que estranho, por que será que ele tá aqui? Vamos lá ver? Aham Parece que tá tudo bem Não, não, coala, a gente não pode Ou será que a gente pode? Só uma voltinha, vai Tá, tá bom, mas é só uma voltinha mesmo, né? Me ajuda aqui Irica Segura mais forte, dona Eu tô tentando Não, 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 não Seu balão, volta aqui E agora? A gente precisa de um plano Vamos pedir ajuda pro Zepp Aham Oh, Zepp Ripelica, Zepp Vamos procurar o balão, Zepp Nada do balão, dona Zepp Então vamos pra Vila dos Guidos buscar ajuda E se todo mundo descobrir que foi a gente que soltou o balão, Lilica? Lilica? Cadê você? Lilica! Se a gente usar este disfarce, ninguém vai saber que foi a gente Será que isso vai dar certo? Calma, você vai ver Eu tenho um plano Olha só, precisamos ser discretas Ninguém pode descobrir que foi a gente que soltou o balão A gente precisa achar o balão antes que a Guida Baloeira fique sabendo que foi a gente que soltou ele Mas será que isso vai funcionar? É, não sei Mas não temos plano melhor, né? É, não temos Eu acho que a gente tem que continuar procurando Deve ter sido uma viagem radical, Seu Guido Era a festa do caju A gente comeu, dançou, voou pelos ares Foi a última vez que eu vi o balão É, Seu Guido Sua história é muito legal, sabe? Mas a gente precisa ir Obrigada, Seu Guido O senhor viu o balão por esses dias, Seu Guido? Faz tempo que eu não vejo Quem vi agora há pouco foi a Guida Baloeira E ela perguntou a mesma coisa Se eu tinha visto o balão Ai, que engraçado, Seu Guido Todo mundo interessado no balão atualmente, né, dona? Dona? É, Seu Guido Eu preciso ir agora Depois a gente conversa mais, tá? Tchau, tchau Ai, foi por pouco que a gente não encontrou a Guida Baloeira Tô pensando aqui, Lilica Será que não é melhor assumir logo o que foi a gente que soltou o balão? Você não pode estar falando sério Agora que a gente chegou até aqui Mas e se, depois disso tudo, a Guida Baloeira não confiar mais na gente? E se, a gente nunca mais poder voar no balão? Já sei! E se, a gente colocar a culpa em outra pessoa? Não, 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 melhor não Você não me apoibei Você ouviu o que eu ouvi? Aham Vamos lá! Guida, a gente tá chegando pra ajudar! Até agora eu não entendi o que aconteceu Será que eu não perdi ele direito? É, é que assim, Guida Então, não foi você Foi a gente É que eu vi o balão A gente teve ideia de dar uma voltinha Não deu certo Ele voou sozinho Puf, chegou aqui Você desculpa, gente Eu disse que ela ia ficar brava Vocês foram sinceros Isso é bom Todo mundo tá bem? Vai ficar tudo bem Eba, eba! Eba! O ar de balão deve ser muito bom No alto do céu No alto do céu, bem longe do chão O ar de balão deve ser muito bom No alto do céu, bem longe do chão Lá, tudo fica tão diferente A minha casa fica menor que um dente Fico perto da nuvem, bem longe do chão O ar de balão deve ser muito bom No alto do céu, bem longe do chão No alto do céu, vejo a imensidão Lá, onde muda meu ponto de vista Eu viajo agora em contra-pista Vejo coisas que antes não via O ar de balão deve ser muito bom No alto do céu, bem longe do chão Vem, vem brincar Lirica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Lirica, rica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e feliz As Aventuras de Lirica, a Koala A dança da guida ancião Assim, ó Agora vai você Ai, eu não sei dançar Mas até que foi engraçado Uau O que será que é? Oi, Vito Oi, gente Hoje à noite vai ter o festival de dança Aqui na Vila do Amanhã E eu vim aqui pra avisar e convidar vocês Oba! Mas, peraí E que tipo não dança bem? Daí não participa do festival? A guida anciã e a guida cientista Vão dar uma aula aberta de dança Pra todo mundo daqui a pouco Aí não vai ter erro, dona Aí sim! Será? A guida anciã ensina os melhores passos de dança Você vai ver Ai, tá bom, tá bom Vamos fazer aula com a guida anciã E daí a gente vê se eu vou conseguir Uhul! Daqui a pouquinho a gente chega aí, Vito Ai, como será que é esse festival de dança da Vila do Amanhã? Será que os guidos futuristas dançam uma dança do futuro? Eu tô doida pra ver a guida anciã dançando Eu também Eu acho que ela vai ser legal e fazer uns passos fáceis, né? Vamos lá pra ver? Uhum Oh, Zepp! Ripilica, Zepp! Vamos para o portal da Vila do Amanhã Na Floresta das Areocárias Será que a gente pode dançar qualquer tipo de música? Será que a gente pode ficar parado tipo estátua? Hahaha! Tá, e não é dançar, né? Você ama dançar, amiga Só quando tem nós duas E não uma vila inteira, né? Vai dar tudo certo, amiga E se tiver todo mundo da Vila do Amanhã, da Vila dos Guidos e de todo mundo Ripilica? Vamos chegar lá e daí a gente vê como faz, tá bom? É um festival, né? Então deve ter competição E se ganhar quem dançar mais bonito? Ai, é melhor eu nem participar Vamos juntos Agora deu pra entender como faz? Ai, meus filhos, vocês estão muito devagar Você tá vendo o que eu tô vendo? Que a Gui dancia a melhor dançarina do mundo Intervalo de cinco minutinhos pra vocês descansarem Oi, gente! Que bom que vocês chegaram! Ai, eu nunca vou conseguir fazer esse passo Vai sim, você vai ver A aula da Guida Cientista vai te ajudar Ai, eu tô doida pra ver a Guida Cientista dançar Vamos lá, pessoal! Vamos começar a próxima aula É muito importante a gente se movimentar, pessoal Os movimentos são fundamentais para a saúde do nosso corpo Músculos, coração, respiração Quando nos mexemos, a gente garante que nosso corpo fique forte, cheio de vida Essas Guidas são incríveis A gente nunca, nunca vai dançar igual a elas Agora vocês precisam se inscrever no festival ali no credenciamento Vocês precisam dar um nome para a sua apresentação e escolher um estilo musical Vamos lá, pessoal! E agora, Lilica? Já sei! Eu tenho uma ideia pra salvar a gente Qual o nome da sua apresentação? A nossa apresentação é A Dança das Cleópatras sem Faraó Apresentação lindíssima! Palmas para a vida futurista! Agora, vamos para as próximas apresentações Com vocês, que dança é o invito! A dança das Cleópatras sem Faraó A dança das Cleópatras sem Faraó A dança das Cleópatras sem Faraó Viu? Deu certo! E foi muito legal! Igual a toda vez que dançamos juntas A dança das Cleópatras sem Faraó Mecha, mexe, mexe braço e cabelo Fecha a ponta dos dedos Fecha a plana no pé Mexe, mexe, tronco e joelho Mexe o corpo inteiro Vem de o seu balé Deixa a vergonha pra lá Cada um tem seu jeito de dançar Caia na folia pra já O importante é não parar de dançar Mexe, mexe, garça e cabelo Mexe a ponta dos dedos Mexe a planta no pé Mexe, mexe, tronco e joelho Mexe o corpo inteiro Tente o seu balé Deixa a vergonha pra lá Cada um tem seu jeito de dançar Caia na folia pra já O importante é não parar Vem, vem brincar Lirica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Ririca Ririca Ririca, ririca, pula, estica Vamos até lá No nosso almoço Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Ririca As aventuras de Lirica A coala Apolo Um cachorro especial Pega lá, Lilipete Cansou, Lilipete Vem logo Uia, você achou um primo seu Um primo muito simpático Ele é tão mansinho E um pouco tímido Como será que ele veio parar aqui? A gente precisa achar o dono dele Eu também acho uma boa ideia Eu tô pronta pra missão Por que ele veio sozinho pra cá? Onde será que ele vive? Come? E como dorme? Será que a dona dele tá sentindo falta dele? Como será que ele chama? Precisamos responder a essas perguntas Uhum E eu acho que a gente tem que procurar o dono dele Vamos começar pela Vila dos Guidos Lilipete, espera aí que a gente vai resolver essa missão Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos para a Vila dos Guidos, Zepe! E eu acho que ele tá curtindo a viagem Ai, ele é tão bonzinho Vamos pedir ajuda pra alguma guida Ué, por que você parou, cãozinho? Já sei! Tá faltando a gente entender alguma coisa Vem pra cá também, Lilica A gente tem que andar sempre desse lado Este lado é o... Esquerdo O lado esquerdo do cãozinho Isso! Eu acho que a gente pode pedir uma ajudinha ao Guido Ancião Boa! Vamos lá! Tá tudo bem, seu Guido O senhor sabe onde ele mora? Quem é a dona dele? Ai, menino Essa boina é da sua dona Ela deixou aqui quando veio me visitar Sente o cheiro pra você descobrir onde ela está Agora, ele vai encontrar o caminho até a dona dele Pode deixar que eu entrego pra ela Pera, menino! Ai, ele corre muito! Cuia, corre! Vamos! Você me escutou chamando, não é, menino? Eu tirei um cochilo Dizem que você podia passear um pouquinho Mas acho que você se perdeu, não é? Ele se perdeu, mas encontrou a gente com a ajuda do Vinipete Como ele chama, Guida? Ah, Paulo! Ai, que nome lindo! E acho que isso é seu, Guida O Guida Ancião guardou pra você Minha boina! Ela é linda, não é? Ela é muito linda mesmo Guida, você vê com os dedos? Aham, e com os cheiros, as texturas, os sons Quero tentar ver como eu vejo? Aham! Fechem os olhos Que lindeza! Ela é macia e fofinha Vocês querem ver mais coisas comigo? Queremos! Sim, sim, sim! Se a gente caminhar do lado direito do Apolo Ele para de andar Porque ele foi treinado assim Vem pra cá, meninas Deste lado de cá Assim ele volta a andar com a gente Ah, tá bom, tá bom Eu sabia Era por isso que ele sempre empacava Ai, você é muito esperto, Apolo É muito difícil não fazer carinho nele, não é? Mas se as pessoas fazem carinho nele Ele não consegue fazer o trabalho dele Ele se distrai E qual é o trabalho dele? Me guiar Ele é meu cão-guia Já que eu sinto e vejo o mundo de outro jeito Ele me ajuda a caminhar com segurança por aí É o meu melhor amigo também, não é, Apolo? Vocês estão ouvindo isso? Sim! Estamos sim E é uma das coisas mais bonitas que eu já escutei Eu também Eu também A nossa vida na Terra Passa pelos sentidos E são cinco Pra decifrar os ângulos Boca, pele, nariz Olhos e ouvidos Visão pra enxergar Tato pra sentir Olfato pra cheirar Audição Para ouvir Palavar Pra degustar Feche os olhos Pra escutar Essa canção Sinta o vento Abraçar a sua mão O gosto da sua boca É paladar em ação O cheiro da chuva Traz lembranças Do verão O que é a nossa vida? O que é a sua vida? O que é a saudável? O que é a sua vida? Ela fica de forma Toda a sua vida Ano A sua vida? O que é a sua vida? Vem cá e rica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e rica e rica Rica, rica, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Luto e feliz As aventuras de Lili e Cacoala Vito e a Serenata Eu tô tão, tão empolgada Faz tanto tempo que a gente não vê os cenouros, né? Sim, eles estão voltando de viagem Eles foram rolar por vários mundos por aí E vamos fazer essa super serenata de boas-vindas Eu até trouxe meus óculos de lua pra poder cantar sobre a luz no ar E será que o Vito já preparou a apresentação dele? Porque a gente sabe, né? Os tenores são, 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 tipo... O Vito é muito, muito fã Terra, rica, a gente tá precisando da ajuda de vocês A gente ajuda com certeza, Guida O que é que é? O Vito não quer sair da cama A gente precisa da ajuda pra tirar ele de lá Isso tá estranho O Vito tava esperando muito esse dia chegar É, é verdade O que será que tá acontecendo? Guida, estamos precisando de ajuda aqui Estão me chamando, meninas Vocês podem vir rápido pra cá Boa, a gente já tá indo, Guida Será que ele tá com sono? Peraí, já sei Será que a falta cajado sumiu de novo? Não sei, não Tô achando isso tudo muito estranho, Koala Vamos descobrir este mistério Uhum Oh, Zepe! Hipilica, Zepe! Vamos para o portal da Vila da Manhã, Zepe! Você pode ir mais rapidinho, Zepe? Vamos lá, Lilica Vamos descobrir o que tá acontecendo com o nosso amigo Nada ainda Eu posso tentar? Oi, Vito A gente tá aqui Pode vir, tá tudo bem É que ontem eu comi amendoim e não me fez bem Eu nunca tinha comido O nome disso é alergia, eu já tive E o bom é que agora a gente descobriu que você tem alergia a amendoim Ainda bem que aqui na Vila do Amanhã tem um milhão de outras coisas gostosas pra comer E eu não preciso mais comer amendoim O gente, então, não queria interromper não Mas, Renata, daqui a pouco e agora como a gente faz? E eu ainda tenho que ensaiar Já sei! Guida anciã, será que a gente consegue fazer um chazinho pra ajudar o Vito? Eu tomei um quando eu tive alergia e me ajudou Hum... Boa ideia, menina dona A gente pode fazer um chazinho que ajuda a acelerar o metabolismo do Vito Isso! E beber muita água Vai ajudar o corpo dele a eliminar todo o amendoim Mas... Mas? Mas o que, Guida? Para fazer o chá, precisa buscar uma folhinha que só tem em um lugar do mundo ripelica A Montanha da Tartaruga É muito longe! A gente tem muita coisa pra fazer Tem que buscar a folha, fazer o chá, o Vito tem que ensaiar Ui! É, não vai dar tempo A gente pode se dividir Isso! Eu posso ir com você até a Montanha da Tartaruga, Guida E eu posso ajudar o Vito a ensaiar Mas será que vai dar tempo de fazer tudo isso antes da serenata? Antes da minha apresentação pros tenores? Ai, não sei Mas a gente vai tentar Uhum, uhum E a gente precisa fazer isso tudo sem acordar a tartaruga Uhum Agora é só levar para o menino Vito tomar Você tocou muito, amigo? Foi demais mesmo, Vito Estamos orgulhosos de você E a alergia tá melhorando Muito obrigado por tudo, gente São os tenores? Eles tão vindo? Uhum É, oi? Senhores tenores Menino, menino Vito Emocionados estamos Sua flota Que linda Que linda homenagem Gostamos Eu sou muito fã de vocês Eu amo o jeito que vocês cantam Nós Também somos Somos seus fãs E somos seus fãs Também Eu ensaio muito tempo pra fazer um show Repasso cada nota até ficar muito bem bom Pra me apresentar Ensaio cada cena pra entrar no palco Invento um novo gesto como um rio Sabe quem Vem me assistir Cheiro o grande dia Ai, que alegria É tão bom contar com a sua companhia O teatro vai abrir Sinto um nervosinho se ouvir Respira o fundo e deixa a voz sair Ensaio muito tempo pra fazer um show Repasso cada nota até ficar muito bem bom Pra me apresentar